Roda de fogo, roda de fogo, resgatando vidas Recebam com muito carinho e deixa Deus falar através dele no seu coração Com vocês, Pastor Danny Glória a Deus, boa noite aos irmãos, aos internautas, a você que está na sua casa nos ouvindo Você que é acompanhante, assido, você que é assinante do canal Roda de Fogo Nós estamos aqui muito felizes porque a presença de Deus tem se manifestado em nosso meio E eu percebo que cada vez mais vale a pena nós acreditarmos naquilo que Deus tem colocado em nossos corações Eu queria só, antes de ministrar uma palavra rápida Eu falei aqui com a Jota que eu só precisava de 50 minutos, uma mensagem rápida Estou brincando, uma palavra rápida Mas eu queria só lembrar os irmãos como foi que começou essa nossa aliança Eu estava no shopping Tijuca, eu moro aqui em Vila Isabel mesmo E eu estava no shopping Tijuca e estava comendo alguma coisa na praça de alimentação E eu percebi que tinha um movimento na praça de alimentação E o Espírito de Deus falou comigo desse jeito Eu estava almoçando e o Espírito Santo falou comigo, vai lá E diz pra eles, eu não conhecia ninguém que estava ali E diz pra eles que a igreja está à disposição O espaço está à disposição E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu fiquei sem graça Eu falei, como é que eu vou interromper uma reunião E só gente assim do tamanho do AJ, 1,98m, 2m Eu disse, como que eu vou interromper essa reunião E vou dizer que Deus falou comigo pra colocar o espaço à disposição E eu fiquei disfarçando, eu ia comer num lugar E eu falei, vou pra aquele lado ali que é mais perto da onde eles estão E vim devagar E eles, de repente, eles levantaram E eles levantaram e eu disse, puxa, agora que eu ia interromper Que eu tomei coragem pra pedir licença Eles levantaram e deram as mãos e começaram a orar E orando, eu falei, meu Deus, esses caras são mais doidos do que eu Na praça de alimentação, esses caras orando Mas não estou falando de uma oração, chama gato Irmãos, oração Deus queima, ataca fogo no diabo Quebra as pernas Oh meu Deus, eu falei, meu Deus Gente, orando em línguas estranhas Na praça de alimentação do Shopping Tijuca E então, quando eu percebi que era um povo parecido comigo Eu tive coragem de me apresentar Eu disse, olha gente Eu sou o pastor Denner Sou pastor do Projeto Internacional em Vila Isabel E eu estava sentado E o Espírito Santo falou comigo Pra dizer a vocês que o espaço lá está à disposição Eles largaram as mãos E começaram a adorar Aí gente, a gente estava orando aqui Era o momento Segundo o que eles relataram Eles estavam ali se reunindo Pra dizer Nós precisamos de um lugar Para a roda de fogo este mês Aonde vai ser? Alguém Eu não lembro se foi o vaguinho Mas alguém do meio lá Na hora Começou a chorar E falar em línguas estranhas Eu acho que foi o vaguinho Na hora Começou a chorar Falar em línguas estranhas E o Senhor nos tomou Aí eu também já esqueci Que era praça de alimentação E já fiquei na igreja O ambiente espiritual E ali nós fizemos uma aliança Sabe? Ajota, Peixinho Vaguinho Os demais irmãos que fazem parte Júlio Mistério Eu vejo a cada dia Que Deus realmente confirma As obras das vossas mãos E eu já estava com saudade Do Ajota Dos irmãos A gente se fala A gente tem uma aliança E esses dias o Ajota Fez contato Disse Pastor Vila Isabel É um ponte Do Espírito de Deus Roda de fogo Não pode sair de Vila Isabel Eu disse Eu concordo Eu disse Vamos juntar fome Com a vontade de comer Uma parceria Nós temos o espaço E vocês tem o projeto Vamos juntar tudo E irmãos Essa parceria Só termina Quando o Senhor Nos arrebotar Para uma outra parceria Que é de gozar A eternidade Lá no céu Enquanto vida e força Eu tiver O projeto internacional Em Vila Isabel Está à disposição Do projeto Roda de fogo Para a glória Do nome do Senhor Eu queria que você Aplaudisse a Deus Por essa linda história Por essa unidade Unicidade Essa aliança Que foi criada No coração de Deus Mas eu ainda tenho Uma mensagem Para compartilhar com você Rápida Você que está em casa Você que está aqui Esta noite Eu gostaria de perguntar Para os que estão presentes Olha aqui para mim Por favor Vamos imaginar Que agora é uma vigília Vamos imaginar E eu preciso saber Quem ainda tem disposição Para ouvir a palavra de Deus Quem ainda tem disposição Glória a Deus Sobrou energia Eu estava ali Orando Dizendo Deus Eu preciso muito Que o Senhor Que o Senhor Dê ainda Graça As pessoas Que sobrarem Que ficarem Para ouvir a palavra Que o Senhor colocou No meu coração Você tem vontade De ouvir essa palavra? Atos dos apóstolos Capítulo 27 Verso De número 34 E 4 Atos dos apóstolos Capítulo 27 E o verso 34 É uma mensagem Para você Que está aqui Esta noite Mas para você Que está na sua casa Não importa O lugar Que você esteja Nos ouvindo Deus Vai lhe alcançar Através desta palavra E eu gostaria muito Que você Abrisse a sua Bíblia Em Atos Capítulo 27 Verso 34 Diz assim Eu vos rogo Que comais Alguma coisa Porque Tisto depende A vossa segurança Pois nenhum de vós Se perderá Nem mesmo Um fio de cabelo Tendo dito isto Tomou um pão E deu graças a Deus Na presença de todos E depois de partir Começou A comer E todos Recuperaram o ânimo E se puseram também A comer E estávamos no navio 276 pessoas ao todo Refeitos com a comida Aliviaram o navio Lançando o trigo ao mar Quando amanheceu Não reconheceram a terra Mas avistaram uma enseada Onde havia praia Então consultaram entre si Se não podia encalhar ali O navio Levantando as âncoras Deixaram-no Ir ao mar Largando também As amarras do leme E lançando a vela Da proa Ao vento Dirigiram-se Para a praia Dando porém No lugar Onde duas correntes Se encontravam E encalharam ali O navio A proa Encravou-se E ficou imóvel Mas a popa Se abria Pela Violência Do mar Amém Palavra de Deus Pra nós E se eu só explicar O contexto histórico É rápido Atos dos apóstolos Capítulo de número 26 27 28 Vai falar Acerca de uma viagem Paulo O apóstolo Dos gentios Ele estava já Em prisão domiciliar E nos capítulos anteriores É levado Diante Das autoridades Para uma decisão E Paulo Agora diz Não Eu preciso Que vocês Deem continuidade A esta prisão A este Segmento Do processo Da minha prisão Ou da minha libertação E então Agora eles levam Paulo A Roma E diz A Bíblia Sagrada Flávio Meu amigo Que o apóstolo Paulo Antes De Viajar Recebe uma Revelação De Deus E ele chama A pessoa Responsável Pela embarcação E diz Olha Esta viagem É uma viagem Muito perigosa É uma viagem Que implica Em risco De morte Em risco De vida Para aqueles Que estão Conosco Nesta embarcação Olha aqui Para mim Por favor O apóstolo Paulo Ele alerta Aquelas pessoas Que estavam Naquela embarcação Aos responsáveis Por aquele navio Que na viagem Na trajetória Haveriam perigos Haveriam dificuldades Haveria risco De morte E a Bíblia Vai dizer Senhoras e senhores Que eles Que eles Não dão Ouvido A Bíblia diz Que o capitão Do navio Chama O responsável E diz Toquemos Em outras palavras Ele diz Não vamos dar Ouvido A que este Paulo está Dizendo E a Bíblia E a Bíblia diz Que eles Então Entram De mar A dentro E no meio Do caminho No meio Da viagem Pastora Helena Minha vice-presidente Minha mãe Que amo No meio Do caminho A Bíblia diz Que as ondas Vieram O mar Ficou Revolto As ondas Batiam E o barco Parecia A navegação E a pique Os marinheiros Os capitães Que estavam Dentro do navio Começaram A se desesperar E Paulo Sabia Porque o Espírito Santo Já havia lhe revelado Anteriormente Dizendo Esta viagem Será uma viagem Perigosa Mas aquelas pessoas Que entendiam De mar Entendiam de vento Entendiam de viagens Marítimas longas Ao bater Do navio Nas águas Ao balanço Do navio Com as ondas O mar Estava revolto É O marulho Das águas Estava balançando Aquela embarcação Ao ponto De parecer Que não ia sobrar Nada Ao ponto Das lascas Do navio Se soltarem E alguém diz Vamos abandonar Este navio Vamos pular E o texto Bíblico Se você observar Vai dizer Que alguém Entra no bote E começa a dizer Vamos cortar A corda Vamos sair Nos Pela nossa vida E o apóstolo Paulo Toma a voz Profética E ele vai dizer Algo interessante Ele diz Se alguém Pular do navio Se alguém Sair do navio Não haverá salvação Não vai ter como salvar Esta pessoa Porque Senhoras e senhores Olha para mim Por gentileza Você está na sua casa Perguntando o que é Que esse pastor Está querendo chegar O que ele está falando O apóstolo Paulo está apontando De forma profética Para nós A igreja Deste tempo A igreja Que hoje Está aberta Algum tempo atrás Não poderia mais Não poderíamos evangelizar Através do funk Não poderíamos evangelizar Através do samba Do pagode E dos demais ritmos Porque a igreja Era mais fechada Algumas visões Eram mais fechadas Para isso Mas graças a Deus Que tem alguém Que está se abrindo O Espírito Santo Está conseguindo convencer Algumas pessoas Que este movimento É um movimento espiritual É um movimento divino E através do funk Muitas vidas Têm sido transformadas Porém Olha aqui para mim Por favor Gente O apóstolo Paulo Ele vai dizer o seguinte Olha só Nós estamos Numa viagem perigosa Nós embarcamos Em uma viagem Que há risco de vida Só que tem uma coisa Ele predisse antes Evangelista Hugo Que no meio desta viagem Haveria risco Haveria problema Haveria dificuldades Haveria lutas Haveria guerras Haveria situações contrárias Ventos contrários Situações das mais diversas possíveis Gente Olha aqui para mim Por gentileza Mas a Bíblia diz Que agora Aqueles homens desesperados Alguns entram no bote E dizem Vamos nos salvar Pela nossa vida E Paulo grita Por favor Gente Ninguém faça isso Não faça tal coisa Não pule deste navio Por causa do marulho das águas Por causa do vento Por causa desta situação revolta Paulo está clamando E esta Pastor Helena É uma voz profética Para os nossos dias E olha para esse irmão Me ajuda por favor E diga para ele Você embarcou numa viagem O problema É que a gente só diz Que o evangelho É a parte boa A gente não tem coragem De dizer Você está se envolvendo E se envolver com o evangelho É pior Do que se envolver Com a milícia É pior Do que se envolver Com a boca de fumo Porque com Jesus Não tem esse negócio De se envolver E mudar de lado Hoje eu sou lado A Amanhã eu viro lado B Hoje eu sou comando Amanhã até A Não Se envolveu com Jesus Ele diz É melhor tu não meter a mão no arado Porque aquele que botar a mão no arado E retrocede Eu não vou Eu não vou ter parte com você Dá um sorriso Para esse irmão Que está ao seu lado E diga Quem pula do barco Não merece sobreviver Isso fala De pessoas que só querem estar no barco Quando tudo está bem Só querem estar no evangelho Quando as coisas estão caminhando Só querem estar na presença de Deus Quando o vento não está soprando A luta não está chegando O mar não está revolto Fala para esse irmão Irmão Vão ter dias de tranquilidade no evangelho Mas dentro desse barco Vai ter dia que o vento vai soprar contrário Vai ter dia que o mar vai bater E tu vai olhar e vai pensar Vai acabar tudo Vai destruir tudo Já era Mas há uma voz aqui Ei Olha aqui para mim Escuta Há uma voz profética Dizendo Não pula do barco Porque sozinho Tu não pode Se tu já tentou Tu já tentou E já se arrebentou Meu irmão Tu já tentou Na maconha Na cachaça Na cocaína Na droga Na broca Não pula do barco Não pula do barco Não merecem Estar Não merecem estar Não merecem estar Pularam Querendo viver a sua própria vida Não 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 Pastor Helena Quem pulou fora do barco Do projeto Porque as coisas foram mal Não merecem estar no nosso meio Não se salvarão pelas suas mãos Paulo Está dizendo Olha gente Se pular do barco Vai morrer Gostei No caso de quem pula do barco No barco do evangelho O peixe não leva Para Nínive Diga para esse irmão Pulou do evangelho É uma viagem Muitas vezes sem volta Você está me entendendo Você que está na sua casa Tu deve estar aí dizendo assim Foi só aceitar Jesus Que começou o problema Foi só aceitar Jesus Eu perdi carro Perdi emprego Perdi É você perdeu tudo Mas o diabo Só esquece de te falar Uma coisa Tu pode ter perdido Muitas coisas terrenas Mas tu ganhou algo Que ele quer e não tem Tu ganhou o nome escrito No livro da vida Tu ganhou o direito A árvore da vida Eu gosto disso Apocalipse capítulo 3 Diz uma coisa Interessantíssima Ao que vencer Fartiei coluna No meu templo Ao que vencer Oh glória a Deus Talvez eu encontre Eu sou pastor A Jota Eu encontro pessoas Que tem problema com nome Por que que meu pai Botou esse nome em mim Como é que eu lido Com esse nome Eu não gosto desse nome Tem problema não Deus já sabia disso E ele vai dizer E ao que vencer Dar-te aí uma pedra nova E tu terá direito A um novo nome Fica tranquilo Lá no céu É lugar de Deus Curar todos os traumas Que você possa ter tido Eu vou encerrar Eu já vou encerrar Número 1 Entrou no barco do evangelho Precisa se preparar psicologicamente Para os ventos contrários Sabe qual é o problema Jota? É que algumas pessoas Elas vêm para Cristo E a gente promete coisas Que nem a Bíblia promete Jesus não prometeu Água com açúcar Molezinha para ninguém Jesus não prometeu É, 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 é Gente Jesus não prometeu Essas coisas Isso é mentira Você pode ter um bom carro? Posso Você pode ter uma boa casa? Pode Você pode ter coisas Aqui na terra? Pode Mas o cerne do evangelho Não é esse Qual é o cerne do evangelho? Pastor João capítulo 3 Versículo 16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tem a vida eterna Fala Talvez tu não tenha Uma vida muito boa aqui Mas tu vai ter Uma vida eterna Maravilhosa Esta é a mensagem Do evangelho O problema É que Azaf um dia Caindo nessa furada Ele vai dizer No salmo 73 Ele dizia E eu olhava E eu olhava A prosperidade do ímpio Como é que pode Esse macumbeiro Está aí Cara não serve a Jesus E está de Tucson Ele está de Sportage E eu estou aqui Olhando o Fusquinha Querendo Oh meu Deus Como é que pode Aquele vizinho Prostituto Três mulheres Duas amantes Cinco novinhas E quatro palavrão Só na hora de levantar Como é que ele pode Ter isso tudo Tem problema não Meu irmão Azaf disse Se os meus pés Quase resvaleceram Mas o Espírito Santo Me acordou Quem nunca se pegou Pensando Quem nunca se pegou Dizendo Como é que pode Ele é ímpio Serve o diá E eu estou aqui Está não Tu não está na prova Tu estava Quando tu tinha tudo Salomão É que tem uma palavra Boa Verônica Ele vai dizer É melhor Um bocado de pão Na casa do justo Do que a riqueza Na casa do ímpio O ímpio Ai 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 Olha aqui para mim Por favor Eu estou sentindo Uma unção de Deus aqui Ai azaf termina Ele começa quase desviando Ele diz Enquanto eu olhava Para a prosperidade do ímpio O meu coração Se desvanecia Porque ele prosperava Na minha frente Na minha cara Oh pastor Estou catando moeda Para comprar um pãozinho E ele passa Logo com a padaria inteira É pão de tudo Ele tem o pão da terra E tu tem o pão do céu Meu irmão Não, essa mensagem Não te empolga Não é isso Essa mensagem Não mexe com o seu coração É isso Eu sou obrigado Eu sou obrigado a prometer Alguma coisa Então deixa eu prometer Uma coisa que ninguém Que ostenta aqui na terra Oh glória a Deus Fala para esse irmão aí O que eles ostentam No pescoço Aqui na terra Ouro Lá no céu Que eu vou Só vai ser asfalto 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 Pelo amor de Deus Só quem vai Ei Aqui eles usam no pescoço Lá no céu A gente vai pisar em cima Quem vai Quem vai Quem vai Deixa eu ver Quem vai Deixa eu ver Azaf acorda Ele diz Ah Não Eu entendi o mistério O ímpio é como a relva Nasce Cresce Desabrocha Murcha E cai Mas os que Confirmam o Senhor Permanecerão Para sempre A nossa alegria Não é passageira Vaguinho A nossa alegria Não é só agora Na roda de fogo Aleluia A nossa alegria É eterna Deixa eu ver Quem vai ser O mais preguiçoso Lá no céu Eu vejo É pela cara Fala irmão Se tu não gosta De dar glória Tu não vai Entrar no céu Se tu não gosta Se tu não gosta De glorificar a Deus Essa hora Tem gente No baile Pulando Para o diabo Essa hora Tem gente No caldeirão Caldeirão É aqui Aqui é que a chapa Esquenta De verdade Paulo É que eu deixei Paulo aqui Gente No navio Deixa eu voltar Para ele Número 1 Não pula Fala Pessoal Tu está proibido De pular Se tu pular Tu está Procrastinando A tua morte Sabe por quê? Ei Olha que revelação Eu recebi agora Quando as coisas Vão mal Peixinho A primeira coisa Que o diabo faz É botar um bote Dizendo Estou com esse bote Aqui para te salvar Quando não tem agenda Quando o telefone Não toca Quando os falsos amigos Não ligam Quando os que só buscam A fama Nos procuram Só nos momentos De alegria De alegria Quando os amigos De copo Vão embora O diabo chega Com um bote Dizendo Pula Mas tem que ter Alguém aqui Ô gente Estou recebendo Uma revelação De Deus Sabe quem nós somos? Sabe quem nós somos? Nós somos a voz Que está do lado De dentro Daqueles que não abandonam Daqueles que dizem Pula não É melhor sofrer Aqui dentro Porque aqui tem salvação Aqui tem salva Peraí gente Deixa eu pregar Pelo amor de Deus Ai 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 O Espírito Santo chegou Ele está na casa Sim ou não gente? Ai 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 Olha aqui Sabe por que o filho pródigo Foi embora? Pulou no bote E foi gastar tudo? Porque o irmão mais velho Tinha tanto ciúme Tinha tanto inveja Que esqueceu De ser a voz profética Que dizia Não pula meu irmão Não vai pro mundo Meu irmão Olha pra esse irmão Que está ao seu lado E diga Não deixa O seu sentimento De vencer Ser mais forte Do que a voz de Deus Para trazer alguém Que está à beira do barco Querendo pular No mar da vida Traga ele de volta Diga tu não vai pular Tu não vai pular Tu não vai pular Tu não vai pular do barco Dois E eu parto para o encerramento É uma palavra É só uma cerejinha do bolo Dois Número um Paulo diz Ninguém pula Número dois Paulo observa uma coisa Paulo olha E diz Nós já estamos aqui No mesmo lugar O texto diz Há 14 dias E ele percebeu Que ninguém comia Gente Ele disse Meu Deus Esses homens Estão desnutridos Ninguém come nada Ninguém se alimenta Paulo É a voz profética Um ele diz Alguém tem que comer Sabe que voz é essa Jota Eu gostei De uma coisa boa Que foi dita aqui Diga para esse irmão Funk é muito bom Pagode é muito bom Samba É maravilhoso Mas diga Isso não segura A crente na igreja Não segura A crente Percebe que Quem está no movimento Só pelo funk Não permanece Só pela fama Não fica Só pelo Conhece Não fica Não fica Não consegue permanecer Pergunta Por que pastor Por que Porque está Não está preocupado Com a voz A segunda voz Paulo está dizendo Alguém tem que se alimentar Diga Tem que gostar de funk Mas tem que gostar De escola dominical Tem que gostar de funk Mas tem que gostar De bíblia Tem que gostar de funk Mas tem que gostar De teologia Tem que gostar de funk Mas tem que gostar De culto de ensino Tem que gostar de funk Mas tem que Bíblia Ai 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 Onde está você Cadê Cadê você Dá um sorrisinho Para esse irmão Diga o barulho Do tamborzão Emociona Mas não tem o poder De entrar na divisão Da alma e do espírito Juntas e medulas E é apta Para discernir Os pensamentos E as intenções Do coração Diga No barulho Do tamborzão Prepara O cara O cara fica Todo Ai você Vem com a palavra E ela Entra Entra Olha aqui Paulo está dizendo Tem Que se alimentar Posso profetizar Sim ou não Pode Pega a mão Dessa pessoa Que está ao seu lado E diga Só está dentro Do barco Não é o suficiente Tem que comer 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 Sabe quem não aguenta Essa mensagem A Jota São aquelas pessoas Que vivem Por aí Quero fama Quero dinheiro Quero ser conhecido Quero ser reconhecido Não aguenta Ouvi sentar Para ouvir a palavra Não aguenta Tem que ir embora Estou atrasado Moro não Eu gosto de gente Que ama a Bíblia Que diz Eu já ouvi funk Já ouvi o pancadão Batidão Mas eu não vou embora Sem antes ouvir A palavra de Deus Eu amo a Bíblia Olha aqui para mim Por favor Bota uma música mais suave Para eu aquietar O meu espírito Senão eu não vou conseguir parar Olha aqui para mim Por gentileza Ele diz assim Tem que comer Olhe para essa pessoa Que está ao seu lado Eu vou profetizar Para você Que está em casa Deus vai levantar Homens sérios Comprometidos Não que você mude De roupa E viva Aroa Nada contra Pelo amor de Deus Pessoas que vão querer Te estereotizar Estigmatizar você O homem não é conhecido Pela sua veste O homem não é conhecido Nem pela sua palavra O homem de Deus Uma mulher de Deus É conhecida pelos seus frutos E a Bíblia diz Pelos frutos Conhecereis a árvore Deus vai levantar Uma geração Preocupadas com a alimentação Da igreja Fale para esse irmão Deus vai levantar você Para combater as heresias Para combater Essa conversa fiada Que tem por aí Que a gente não aguenta Ouvir não desce Para combater Esse monte de Achismos De sofismas De credos Que não levam ninguém a nada Um dia Nicodemos perguntou Mestre O que eu devo fazer Vaguinho Para herdar a vida eterna E Jesus não disse Tu tem que dar um jeito De participar do culto Três vezes Tu agora tem que Não, Jesus disse O seguinte Tu tem que nascer Da água E do Espírito Amém, pessoal? Isso Vai me acalmando Número três Paulo não só vai se preocupar Com que eles Estavam sem comida Mas ele vai pegar O pão E ele vai Partir O pão E diz Vocês estão tão Preocupados Com esse Esse balanço Com essa luta Que vocês não conseguem Nem comer Mas eu já percebi A tua debilidade E eu vou ser O responsável Em te dar o pão Na sua mão Fala para esta pessoa Que está ao seu lado Sabe qual é o problema De muitas pessoas No nosso meio É que elas não conseguem Entender que Deus Nos chamou Para nos servirmos Os uns aos outros Eu sou teu servo Eu sou tua serva O dom A pastor dele É tudo isso E eu falo com toda humildade Pastor dele Prega demais Que homem poderoso Na palavra Mas isso não entra No meu coração Sabe por quê? Porque eu digo assim Senhor Olha Deus Eu sei que se o Senhor Me deu este dom Da palavra É para servir a tua igreja Porque não tem pastor Sem povo E não tem povo Sem pastor Eu prego Eu prego Porque você precisa Deus usa Porque tu está aí Dizendo Deus O que eu faço agora? Sabe? Posso dizer uma coisa? Sabe o que eu estou fazendo Aqui agora com você? Eu estou fazendo O que Paulo fez E partindo O pão Eu estou partindo O pão Esta noite com você Que está em casa Pão Tinha um jovenzinho Na Bíblia Porque se os homens Que se dizem intelectuais Não tem preocupação Em compartilhar pão Tem um moçozinho Que diz Está aqui o meu pão E Jesus pega aquele pãozinho Da mão daquele moço E compartilha Jesus está ensinando O negócio aqui É compartilhar Se tiver pão Dá pão Se tiver peixe Peixe Se água Água Se terminar água Transforma em vida Eu quero é compartilhar Fala para essa pessoa Que está o seu lado Se não for para servir a Deus Te servindo Eu não sirvo para viver Não sai nem um aleluia Cadê pelo menos O povo do projeto Pelo menos o pessoal Do projeto É partindo Partiu Sabe o que Jesus Sabe o que Paulo está fazendo Na linguagem dos adolescentes Ele pega o pão E diz Tchupa Partiu Fui Distribui pão Sabe o que isso é uma voz profética Porque a Bíblia vai comparar Jesus Ao pão vivo Que desceu do céu Sim ou não Tem até um hino Tu és o pão do céu É isso É o Emmanuel É o Deus E o problema é que a igreja está egoísta A igreja está partindo muito mal o pão entre a gente E quer ficar só ali Partindo o pão ali Muito mal entre a gente Aí sabe o que Deus faz a Jota? Deus levanta o roda de fogo Diz Já que os tradicionais não querem do jeito dele Se acham dono da verdade Eu vou levantar os loucos para partilhar o pão às nações Eu vou levantar aqueles que acham Porque Deus ama fazer isso A Bíblia diz que Deus pega aqueles que não são os loucos Para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa Vou profetizar para você que está na sua casa Tu está sentado nesse sofá na frente desse computador Ou aí no seu telefone imóvel E tu está dizendo Senhor eu não sirvo para nada Eu já bati a cara várias vezes Já tentei e não consigo Eu tenho uma palavra profeta Chega aqui na cara do negão que eu preciso profetizar para você Eu estou dizendo que esta noite Deus está te chamando Para tu se levantar agora desse lugar E ser um compartilhador de pão Não vai passar mais uma pessoa Sem você dizer Jesus mudou a minha vida E vai mudar a sua também Deixa eu dizer uma coisa aqui O poder para mudar a vida das pessoas Não está na mão da Dilma Na mão do PT Na mão do governo Ou de quem quiser Qualquer outro que entre O problema do mundo não é problema governamental Não é problema administrativo Qual é o problema pastor? O mundo está em crise Porque está sem luz Mas eu quero levantar-me esta noite com você Fica de pé só se você acredita nessa palavra E você vai dizer Se o mundo está sem direção, sem luz A partir de agora olha para mim Olha para mim Eu vou ser a luz que vai iluminar Tem um texto bíblico que diz E olharam para eles E foram iluminados Eu tenho medo A jota de pessoas que Eles tomam o microfone Eles tomam aqui o altar E eles dizem Não olha para mim não Olha para Jesus Não olha para mim não Olha para Jesus Não Isso está errado Isso é uma doutrina mentirosa Fale para esse irmão Você é o reflexo da glória de Deus Oi, oi Eu estou recebendo uma revelação de Deus Foi Jesus que ensinou A oração Iuri do passinho Aleluia Escuta isso Foi Jesus que ensinou Jesus disse todas as vezes Que orares Orares assim Pai nosso que está Santificado seja o teu Assim na terra como no O pão nosso de cada dia nos dai Vem a nós Sabe o que Jesus está dizendo Olha na palma dessa mãozona aí Bota assim o dedo Suja o mesmo assim na boca E diga essa boca aí Tem o poder de trazer o céu Lá de cima aqui embaixo para a terra Venha Não sou eu Não é pastor Denner Não é apóstolo Não é É Jesus Ele está dizendo Eu estou dando poder a vocês Para vocês chamarem o céu para a terra Pastor lá Oi, oi, oi Lá na minha casa Pastor O inferno se estourou Alguém chamou o inferno para lá Se alguém chamou Você vai mandar ele embora Porque aonde o céu se estoura O diabo tem que se retirar Aonde o diabo Oi, oi O diabo nunca Eu gosto da Bíblia Sabe por quê? A Bíblia diz O seguinte Para isto se manifestou O Filho de Deus Pergunta Para quê, pastor? Para desfazer as obras do diabo O reino de Deus manifestado na terra Tem duas finalidades Primeira Nos ambientalizar com o céu Segundo Expulsar e desfazer Todas as obras do diabo O que você quer dizer com isso? Pergunta O que você quer dizer com isso, pastor? Eu estou afirmando A luz da Bíblia é sagrada Que aonde você botar o teu pezão O pezinho O pé médio O reino de Deus vai entrar contigo E o laço E a prova E a situação Que o diabo se estourou Vai ter que partir em retirada Quem está acreditando nisso? Vem louvor Para a gente terminar Partindo O pão Diga Vamos partir o pão, gente? Vamos deixar de ser egoísta? Vamos ou não? Tem alguém comigo? Tem alguém vivo ainda? Pelo amor de Deus? Ou a mensagem está forte E você está assim atômico? Deixa eu terminar É de coração tudo o que eu fizer Olha aqui para mim Eu queria que os irmãos Viessem aqui para frente Porque parte pão Fala de unidade Fala de comunhão Fala de humildade Fala de serviço Fala de atribuição De serviço prestado ao Senhor Vem pastor Márcio Vem Arthur Vem Letícia É culto Vem Ed Vem Uri do Paz Vem Miriam Vem Juliana Vem é culto Vem para frente aqui Vamos terminar esse negócio Por cima O Espírito Santo Está falando comigo Que vai derramar Uma unção aqui O Espírito Santo Vai levantar pessoas Preocupadas Em não deixar ninguém Pular do navio Da vida espiritual Fala para esse irmão Tu já chegou até aqui Meu irmão Não vou deixar Tu pular para o lado de lá E se o diabo Botar um bote Que vai levar para a perdição Eu furo Eu dou um jeito De descer e morder ele No dente Mas tu não vai pular Nesse bote Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Aqueles homens que foram Eles somem Não aparecem mais no texto Morreram E Paulo Usa aquela atitude Marcelo E vai profetizar Ele está dizendo Mais os que ficarem No barco Passa o 34 E aqui eu quero ver Você explodir Mais os que ficarem No barco Nem um fio De cabelo Será tocado Deixa eu refrescar Tua memória Pode Deus Não vai te livrar Do vento Ele vai te livrar No vento Tem um texto Na Bíblia Que quando eu falo Ele Meu coração salta Alguém pergunta Quem é este Que até o vento E o mar Lhe obedecem O vento Só sopra Se ele permitir Meu irmão Ele não quer te matar Com esse vento Ele quer saber Se você é daqueles Que pulam do barco Ou se ficam E digo Não Eu entrei Está balançando Está difícil Mas eu não largo Esse barco Lá Terminando Está bom gente Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sabe o que eu acho interessante Como a Bíblia se correlaciona Pastor A Bíblia diz que pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego E lançaram na fornalha ardente E o texto vai dizer Que o quarto homem Estava lá O que você quer dizer com isso Pastor Deus não te colocou No vento Não, não Ele está no vento Com você Você está pensando Que Deus é amigo de copo Você está pensando Que Deus é amigo de fama Que só está contigo Quando está tudo bem Quando a agenda está bombando Quando você está na mídia Não Deus é o socorro Bem presente Na angústia Na tribulação Todo mundo te abandonou Ele disse Estou contigo Todos os dias Até a consumação Do século Ele está sentado contigo Na bênção Na prova Na luta Com carro Sem carro Com bênção Sem bênção Na guerra Na luta Na tribulação Conhecido Não conhecido Na fama Sem fama Eu estou com você Não importa Não importa Se Deus está com você Eu estou com você Eu estou vendo que tem gente Que tem gente que tem que ir embora Para casa Dormir aqui hoje Ai, ai, ai Levante as suas mãos lá em cima E receba um são de Deus Para não pular no barco No dia da diversidade Está ruim? Está difícil? É, vai perguntar para o filho pródigo Como é que a coisa ficou feia Para ele lá fora A Bíblia diz então Caindo em si Deixa eu voltar para a casa do meu pai Porque lá tem briga Tem luta Tem problema Tem um irmão mais velho E ciumento Tem um camarada lá Que não gosta de mim Um jornalero Cozinheiro Mas na casa de papai É melhor É melhor Deixa eu deixar aqui Para não ser tentado a continuar Paulo Você está dizendo Que com essa tempestade toda lá fora Nenhum fio de cabelo vai ser Nenhum fio de cabelo Fala para esse irmão que está ao seu lado A arca Tem um monte de problema Mas lá fora tem morte Tem gente que sai da igreja E diz Na igreja tem muito problema Eu fico perguntando E lá fora Não tem não? Você já esqueceu? Porque parece que dá uma amnésia na pessoa Porque geralmente Quando se chega na igreja Se chega cheio de gás Não quero Cristo Quero Jesus Estou com tudo Não estou próximo Fome mesmo Sou mesmo Faço mesmo Quero mesmo Aí os anos se passam E parece que junto Que com os anos se passando A pessoa sofre de amnésia Esquece que lá fora O diabo batia Dava pico na canela Chutava Era droga Cocaína Prostituição Tristeza Depressão Falsidade Malandragem Desenrolo e boca de fumo Uma vida noturna Depravada Não sabia quem era Não tinha Não sabia de esquece A pessoa esquece Mas nós somos a voz profética Que está dizendo É melhor aqui dentro do barco O problema é que às vezes No barco ninguém nos vê No barco ninguém nos olha Aleluia Mas para que ser olhado pelos homens Se tem um pai lá no céu Observando você todos os dias Eu gosto do que a Bíblia diz Não tosquenejará Nem dormitará O guarda de Israel Posso imitar o que ele está fazendo Para nós todo dia? O senhor fica assim Olha o tamanho do bilhão do negão Você não está sentindo ele te olhando não? Ele não pisca Ele não pisca Ele não vacila Ele não cochila A Bíblia diz Se o senhor não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela É ele que te guarda É ele que te guia É ele que te segura É ele que te sustenta É ele que te põe de pé Por favor, levante a sua mão lá em cima Pastor, mas está ruim demais Você não viu lá fora como é que está Pastor, mas a chapa está quentíssima Tem uma irmã que está pegando no meu pé Aqui é só uma Lá tem várias bombagilhas Que vão pegar no teu pé No teu couro No teu cabelo No teu... Você, ela vai prostituir você É, rapaz Quatorze dias Come Se alimenta O dia clareia Sabe o que eles avistam? Uma enseada Tem o hino de um irmão Diz assim Há uma luz no fim do túnel Há um motivo de ser você Consegue? Uma luz no fim do túnel Vamos Eu acredito no teu poder Há um motivo de ser você Precisa saber Urgentemente Jesus é o caminho De volta pra Deus Há uma luz No fim do túnel Há um motivo de ser você Precisa saber Urgentemente Fora do barco Sem vida pra ter Escuta só A vida é melhor Quando se tem A coragem De contrariar Os caminhos Da população A maioria Não fala nada A maioria vai pro inferno Não tô inventando É Bíblia A Bíblia diz que Larga a espaçosa É a porta que conduz A perdição E muitos são os que entrarão Por ela Quem se guia Pela maioria É o maior otário Quem se guia Pela maioria Não sabe É o Maria Vai com as outras É um piolho É por isso que eu fico Com a minoria Porque a minoria Fica dentro da arca A minoria Entra pela porta estreita A minoria diz A estreita É a porta Apertado o caminho E poucos são os que entrarão Por aqui Tem um hino da arca Que diz Um dos tais Um dos tais Podes tu também dizer Sou um dos tais Fala pra esse irmão Eu não me vendo Eu tenho a unção de Nabote Pra levar a minha vinha Só depois de morro E ainda é arriscado Eu levantar do caixão Se tentar botar a mão Naquilo que Deus me deu Eu acho que até do caixão Eu levanto Fala pra esse irmão Meu irmão Tu não vai vender Se eu tiver que brigar Na mão contigo Tu não vai se vender Não vai se corromper O dinheiro A fama Não sabe por que a jota Porque antes Nós crentes Éramos desprezados Antes nós crentes Não tínhamos valor Agora eles querem Até os nossos MCs Eles querem comprar Eles querem empresariar Não vai Que empresaria MC Aqui é o Espírito Santo É ele que faz É É É Não vai Não vai De ser você Precisa saber Urgentemente Jesus é o caminho A vida é melhor Quando se tem A cor Só os corajosos Contrairar Os caminhos Da população Há uma luz Há uma luz No fim do túnel Há uma enceada Para atracar você Jesus é a pedra Fundamental De esquina E eu gosto Do que o salmista Disse Tirou-me do charco Horrível de lodo E colocou os meus pés Firmados sobre arroz Diga Nenhuma prova É para sempre Meu irmão Nenhum mar Bravinho É para sempre Nenhuma luta É para sempre Se você ficar Dentro do barco Tem um porto seguro Para nós Tem um lugar De segurança Coisa boa, né? Deus abençoe a sua vida Deus abençoe você Que está na sua casa Deus abençoe você Que acredita No projeto internacional Que acredita Na roda de fogo Aleluia Esse servo Que vos fala Pastor Denner Vieira Festa de criança Aniversário Casamento E inauguração Eu atendo também Também Amados Preciso fazer algo aqui Aonde tem uma pessoa Que está dizendo Pastor Eu quero entregar A minha vida Para Jesus Eu quero retornar Para o caminho Porque eu ouvi O Senhor dizendo Não posso Pular desse barco Onde eu tenho Uma pessoa Não sou crente Estou fraco Estou afastado E quero entregar A minha vida Para Jesus Eu acredito Que todos Sejam crentes Porque tem que ser Muito crente Para ficar até essa hora Ouvindo o negão pregar Aleluia Mas eu preciso Mas eu preciso Apelar Eu preciso Que você Ouça a voz Do Espírito De Deus Dizendo Dentro do barco Do Evangelho É melhor Tem problema Tem vento Tem tempestades Mas nenhum fio Do teu cabelo Será tocada A salvação A salvação O problema É que a embarcação Era feita de madeira Diga De madeira E diga E a salvação Veio no madeiro Aleluia Onde está você Que quer entregar A sua vida Para Jesus Estou encerrando Eu queria que você Aplaudisse muito Ao Senhor Você que foi ministrado Por esta palavra Você na sua casa Eu quero orar Por você Que está passando Por algum tipo De luta Eu quero orar Por você Que está passando Por algum tipo De prova Pastor O vento Está soprando O marulho Das águas E eu estou Atravessando Uma fase De provações E eu preciso Receber esta oração Pastor Eu preciso mudar Essa história Eu não vou desistir Eu não vou desanimar O vento está forte Mas eu quero Fortaleza de Deus Eu preciso Que Deus me ajude Eu vim aqui Esta noite Talvez Com um propósito De conhecer pessoas De fazer contatos Mas eu quero Oh Deus Hoje Fortaleza do Senhor Vem Eu quero orar Por você Pastor Pastor Eu quero Quer Então corre aqui Para o altar Vem para cá Para a ponta do altar A Bíblia Quem quer o favor De Deus Toca na ponta Do altar Vem Está vindo um moço Ali para Jesus Ah gente Tem que fazer barulho Tem que fazer barulho Aleluia Alguns Aleluia Entram nos botes Da vida E vão para o mundo Mas ele está entrando Na embarcação Do Senhor E dizendo Eu vou para um porto seguro Você não precisa glorificar Se você não quiser Você não precisa se alegrar Se não quiser Porque lá no céu Agora Eu tenho certeza Que os anjos Estão todos alvoroçados Que os serabins Estão sobrevoando Sobre o trono Dizendo Kadosh 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 Eu sei que lá no céu Está tendo uma festa E se você não consegue glorificar Vai glorifica Glorifica Se alegra Se alegra Peixinho Cumprimos o propósito Esta noite Cumprimos o propósito A Jota Cumprimos o propósito Tem uma alma Para Jesus Esta foi O propósito De Deus Para este dia Eu estou olhando para você E o Senhor falou comigo Diga para ele Que esta resistência Com relação A tua vocação É porque Deus te tirou Do profundo Do profundo Do lago Do charco Do charco Do profundo Do lago E todas as pessoas Que saem do Porque tem três tipos Tem uns que vem Para Jesus no amor Outros na dor E tem outros que Deus Pega da mão do diabo Lá do inferno E tira Você é um desses E essas pessoas Não tem como Que se cumpre a palavra Assim Aonde abundou o pecado Superabundou A graça de Deus Sabe o que é isso? Quanto mais atribulado O cara foi no mundo Mais usado por Deus Ele vai ser Quanto mais o diabo Indemoniou Usou Enganou Mais Deus vai usar Vai superabundar Para confundir É como se Deus Quisesse dar uma resposta Para o inferno Olha o que eu faço Você só destrói 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 E eu Eu só construo 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 Você só derrota 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 E eu só levanto Levanto É Deus que faz isso Deus está dizendo Este ano Foi um ano muito difícil Para você Lutas ministeriais Pessoas se levantando Quanto trabalho Que eu coloquei Nas tuas mãos Para o fazer Os ventos sopraram De todos os lados Inclusive Inclusive Na sua vida emocional Mas Deus está dizendo Meu filho Este ano Foi o último ano Dentro desta sequência As sete vacas Magras Já passaram Te prepare Porque tu vai viver o melhor Tu vai voltar aqui Eu não sou um pastor irresponsável Um profeta mentiroso Nem tenho necessidade De fazer média com ninguém Mas eu estou te olhando Eu estou vendo Coisas de ouro Caindo da tua mão Que é isso Deus está dizendo Me diga para ele Que tudo que o diabo roubou Eu vou restituir Quatro vezes mais Eu estou vendo Projetos indo embora Empresas indo embora Eu estou vendo Carros indo embora Bens indo embora Deus está dizendo Ele Ei Deus está dizendo Eu Eu não vou te dar Novo só não Até o que ele levou Aquele sem vergonha Vai ter que trazer De volta Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Preciso terminar né gente Tá bom Não dá rodar de fogo Dez minutos Meu Deus Coisa boa Estou terminando agora Tá bom né gente Pra descontar Pra descontar Pra descontar O decão Não porque eu quero Eu quero acabar Com a bateria também Queridos Olha aqui pra mim Por favor Ah Vaguinho Como é bom Estar na presença De Deus Aleluia Eu sou suspeito De falar Sabe Vaguinho Mas eu vou dizer Uma coisa aqui Para os senhores Do Roda de Fogo Eu não estou falando Como um pastor Que apoia Um pastor Que abraça Que ama esse projeto Não Não é esse Estou falando Como profeta E o problema De como profeta É que a gente Não tem camisade Foi arquitetado Um projeto Um plano Lá no inferno Para Desmotivar Os senhores Eu não estou falando Acabar Eu estou falando Desmotivar E foi cogitada A possibilidade Entre os senhores Em secreto E Deus está trazendo A tona No espírito Em dizer Gente O que está acontecendo Houve um A gente está orando Jejuando E o que está acontecendo O espírito de Deus Está vos dizendo Aos senhores Flávio Peixinho Ajota Vaguinho Júlio Todos envolvidos Nesse projeto As portas Do inferno Não Prevalecerão Contra a obra Do Senhor Roda de fogo Não é obra Dos senhores Não é fruto Da imaginação De alguém E ninguém Pode sentir tono Não dá para patentear Sabe por quê? Porque nasceu No coração de Deus Os senhores São mordomos O Espírito de Deus Está dizendo Diga para eles Meu servo Que é assim Um vai E eu levanto Dez melhor Um vai E eu levanto Vinte melhor Porque eu uso Homens comprometidos Com a minha obra Há Uma palavra De Deus Se os senhores Pensam Que está Elemante De calabar A centur E me rei Eu estou vendo Peixinho Escute Porque esta palavra Vai se cumprir Eu estou vendo Entre ré É porque nós não estamos Aqui disputando Não é disputa Mas vocês conhecem Uma empresa De funk Que tem muitos caminhões Muito equipamento E toca em muitos lugares Eu não vou falar O nome dela Ela só começa com dois E termina com um Eu não vou falar Eu estou dizendo O projeto Roda de fogo Será conhecido Não a nível Brasil O senhor vai levar As nações Jovens se curvarão Diante desse projeto O senhor está dizendo Eu sou Deus Desse projeto Não parem Não desanimem Eu gosto de Lamentações de Jeremias Que dizem Então Buscaram ao senhor E o senhor Se inclinou Para mim Me exaltou Deixa eu terminar isso Tá bom Né Gente Glória a Deus Glória a Deus Toma posse Profeta Toma posse Sabe por quê? Eu não te conheço não Mas eu estou vendo Vindo na tua direção Só gente problemática Vamos te chamar De o homem dos rejeitados Sabe aquele tipo de gente Que já deu trabalho Em tudo que é igreja Aquele tipo de gente Que as pessoas descartam É droga É crack É prostituição É maconha É macumba É gente braba Deus vai levantar Uma multidão Desses guerreiros Eles chegam brabos Mas eles ficam mansos Quando Jesus pega eles Gente Quem olha pra mim É Claudinha Hoje é o pastor Tener Porque Mas eu nasci No morro do Turano Falando prático Pobrema Framengo Bicicreta É quando as pessoas diziam Eu vou te levantar Hoje peixinhos São 17 países do mundo Eu sou o pastor De uma igreja Que me ama Mas nem sempre foi assim Eu comecei com todas As dificuldades E tenho as mesmas dificuldades Que os senhores têm O que é a diferença Pastor A diferença é que eu coloquei No meu coração Eu só pulo do barco Se me jogar pra fora E mesmo assim Eu vou pendurado Até a praia Eu não abandono o barco Não Não abandono Eu sou ruim de aturar Joga Joga É não Joga Mata É não Mata Eu decidi No meu coração E até o lugar Firme Que é o céu Quem está comigo Diz a bem Deus abençoe A você que está Na sua casa Deus abençoe A você que está No seu sofá A você que está No seu iPad No seu iPhone No seu iTudo Deus abençoe A sua vida Deus abençoe A você Meu amigo Minha irmã Que está aí Clicando Agora o YouTube No canal do Roda de Fogo Que Deus te abençoe E você está perguntando Onde é a igreja desse louco Onde é a igreja desse doido Nós estamos situados Na rua Teodoro da Silva Número 480 Vila Isabel Segundo sinal Após o antigo Shopping Guatemi Hoje o Shopping Boulevard Você só contornar A Praça 7 Fica na altura Da Silva Pinto E a Rocha Fragoso Tem mais Se você quiser Nos levar Na sua igreja Nós estamos A sua disposição Através do telefone 97229 8817 E eu tenho pão Para compartilhar Com você Deus te abençoe E te guarde Aplauda o Senhor Nesta hora Vamos orar a Deus Nesse momento Senhor Meu amigo Espírito Santo Meu amigo Espírito Santo Decão Vai chegar um convite Para você Por esses dias E a proposta Envolverá muito dinheiro O Senhor está dizendo Se fosse fama Tu ficava lá Eu te chamei Para trás Dos bastidores Caminude Reuado Saidera Ma Clama Replobra Te digo Se você botar a mão Nesta caneta E assinar este contrato Tu está procrastinando O fim do teu Ministério Espiritual Tu não é Das luzes Tu não é Das câmeras Tu és Do presídio Meu filho Tu és Das madrugadas Tu és Das favelas Das comunidades Tu és Tu és A voz Que clama Onde Os homens Que querem fama Não querem ir Eu chamei Isaías Para os príncipes Mas chamei Amós Para profetizar Para o pobre Diz o Senhor Dos exércitos Clama A promessa Que eu te faço É Não faltará Óleo Sobre a tua Cabeça Calamante O revaciu Quermai Como é bom Estar na presença De Deus Gente Não faltará Óleo Sobre a roda De fogo Não faltará Óleo Também Sobre nós Não faltará Óleo Para os que estão No barco Dentro do barco Receba óleo Óleo Da parte de Deus Paisinho Querido Curve a sua cabeça Levante as suas mãos Imagine que você é um vaso Senhor Nós entendemos A mensagem Esta noite E o teu filho Sopre o nome dele Para mim Miguel Fecha os olhos Miguel Levante as suas Duas mãos Miguel Mais alto Miguel Está se decidindo Ao lado do Senhor E esta é a nossa Alegria Este é o intuito Da roda de fogo Não Se não tiver Almas Não Se não Se não tiver Gente rendida Aos teus pés Não Esse é o nosso Propósito Liberta o Miguel Da planta dos pés Ao alto da cabeça Nós desamarramos O Miguel Do mundo das trevas E ligamos agora Em nome de Jesus O Miguel Ao reino da luz Queima dos pés Queima dos pés A cabeça Fogo 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 Toda maldição Toda palavra maldita Todo laço satânico Feito no mundo espiritual Fogo Nós desligamos O Miguel Do reino das trevas E o ligamos agora Ao reino dos céus Nós como igreja Eu como autoridade espiritual Ministro do evangelho Proclamo o ano aceitável Do senhor E o Miguel Com o nome escrito No livro da vida Queima 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 Seja destruído Todo mal Habita na vida Do Miguel Espírito Santo Domine Esse espaço vazio Vai Vai Onde houver Um vazio Ó Deus Ó Pai Nós queremos orar Pelo teu povo Que estão precisando De fortalecimento Fortaleza Coragem Para continuar No barco Coragem Para continuar Firmes Que a tua presença Seja com teu povo A vitória A tua igreja Nós oramos Senhor Muito agradecidos A jota A jota com o nome A jota com o nome Da sua irmã Andressa Eu estou vendo Eu estou vendo Como se fosse um vaso De azeite Sendo derramado Na sua cabeça O senhor está dizendo Eu tenho cura Bálsamo Para tua alma Filha Conheço a tua vida Conheço a tua história Sei que tu tens Atravessado por tempos Que tu está tendo Que se superar Está tirando força Da onde não tem E rindo Aonde há vontade De chorar Tu estás com veste de louvor Mas por dentro A veste é de cinza Mas eu te digo Hoje eu mudo A tua veste de cinza Por verdadeiramente Veste de louvor Hoje eu trago a existência As coisas Que o diabo Tentou de roubar Os teus sonhos Os teus planos Tu estás atravessando Uma fase de decepção Tu se desce Entre reba Sidorema Aia Alanando Robas Terra De Calabar Mas hoje eu te digo Tu és minha E eu tenho um bom futuro Preparado Para você Confia No Senhor Porque Ele é bom Em todo tempo Ó Deus O teu povo Que aqui está Glorificando o teu nome Exaltando o teu nome Ajuda a tua igreja Glorifica o teu nome Na vida dos teus filhos Esta é a nossa oração Quem está comigo Vamos bem forte Aplaudir a Deus Roda de fogo Roda de fogo Resgatando vidas Roda de fogo Volta de fogo